Oi, tudo bem? Lindinho Gosta de um carinho Lindo da mamãe Lindo da mamãe Lindo da mamãe Ó que o guia Ó que o guia, sai desse menino Calinho Não faz calinho, não faz de calinho Não faz de calinho, deixa Deixa, Bob Bole Eu tô na olheira, mamãe Eu gosto dessa olheira Eu tô na olheira, gente, limpinha Vou do banho de ontem, né, Bó Vou do banho de ontem, mamãe Fica limpinha Eu fico limpinha, mamãe Fica limpinha, que lindo Esse lindo da mamãe Vai ficar o quê? Quer brincar? Vou brincar? Vou brincar, vou brincar Só usar um Vou brincar um pouquinho Gente, tomou rumo a 10k Falta pouquíssimas pessoas Menos de 10k Pra gente chegar a 10k Então, conto com a ajuda de vocês, hein? Conto com a ajuda de vocês Pra gente chegar a 10k Peço pra vocês compartilhar o vídeo Comentar, se inscrever no canal E daqui a pouquinho a gente tá a 10k, gente Contando as horas Falta pouco, pouco, pouco Bob resolveu vir pegar mais cana Tomar caldo de cana, Bob? Bob? Menino Vou tomar caldo de cana hoje Gente, então até Até o próximo vídeo Beijo pra vocês Até a próxima O dia tá assim, ó Lindo, lindo, lindo Azulzão Aqui tá ventando bastante Não sei onde que vocês estão Mas aqui tá ventando Aqui no Rio tá ventando bastante Tá no barulho do vento? Um beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau